Não tenham filhos se vocês não conseguem aceitar o fato de que as crianças se tornem pessoas que pensam por si próprias, que têm suas próprias ideologias, sua própria sexualidade, preferências, crenças e valores. Ninguém deveria ser forçado e condicionado a se tornar uma versão dos pais ou realizar os seus sonhos que foram perdidos. Se você tem filhos, ame quem eles são, não sua projeção sobre o que eles devem ser. Bom fim de semana.